Essa minha fã dizia que era tão apaixonada por mim que ela se desmanchava por conta da música Bola de Sabão Que ela se desmanchava feito Bola de Sabão por mim Aí eu bolhei muito hoje, eu tipo bloquei muito hoje Oi, aê, desculpa gente A gente fez um áudio na preparação do CDB Foi lindo o chamado Camarô de Parabéns E a gente sabe também ter quanto é tempo e a preparação de um DVD Eu queria saber se você já tem atenção no próximo E se existe possibilidade de ser gravada em Minas Acho que tem relação ao próximo com o dinheiro Eu tenho alguns projetos de fazer shows aqui em Minas De fazer algumas coisas pra serem registradas também aqui em Minas Gerais Projetos mesmo, não planejamento assim Tipo, eu sonho com isso, eu tô fazendo planos com isso Eu tenho um projeto já montado pra fazer uma coisa aqui em Minas Bem legal Mas o DVD acabou de fazer um ano Gasta-se muito dinheiro Gasta-se muito tempo pra planejar aquilo ali E você sabe que a gente vive num país onde as condições pra se trabalhar são bem complicadas Quando você vai montar uma estrutura mega pra fazer registro, burocracia, patrocínio, local pra fazer show Que foi uma coisa discutida aqui E pra você fazer isso é muito interessante Então meus projetos todos estão sendo muito simplificados Até porque a era da imagem, do entretenimento Mas as pessoas querem coisas novas E eu tô me especializando em fazer novidade que você sabe, Érica Que eu não gosto de nada comum Eu detesto a zona de conforto Eu sou uma mulher da alma livre Aventureira Eu quero construir coisas diferentes de tudo aquilo que eu já fiz, sabe? E dar o melhor pras pessoas à minha volta Fazer meus fancializes Eu quero cantar, 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 cantar e cantar E vou fazer coisa nova aí pra Minas Boa noite